Oi gente, tudo bem com vocês? Domingo 17 de novembro de 2024. Quem podia imaginar que o Janja Palooza ia ser apenas o início do show de horrores protagonizado pela cuidadora do Loli no G20. Após aquele show de horrores com artista sambando na cara do povo com dinheiro de imposto, agora temos Janja tentando lacrar contra o Elon Musk. E ainda o problema era Bolsonaro que falava palavrão. A situação foi tão absurda, tão absurda, tão absurda, que nem o Jornal Nacional, nem a Globo conseguiu passar pano. Eu vou trazer aqui os detalhes, os desdobramentos, inclusive o contexto da coisa é até mais bizarro do que a própria ofensa que a cuidadora faz a Elon Musk. Eu vou trazer aqui os detalhes pra vocês, por isso já vai deixando seu like, clica no botão de compartilhar, manda esse vídeo pra frente e não menos importante, deixa aqui o seu comentário acerca aí o que vocês pensam dessa senhora. Na minha opinião eu já vou adiantar pra vocês. Uma mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. Isso é mais um versículo bíblico sendo praticado aí, sendo executado de maneira irrefutável. Rafael Globo já traz, né? Olha isso, bicho. A mulher do nada ouviu um barulho aleatório e já lembrou do Elon Musk. O nome disso é Trump the Regent Syndrome. Estão com o na mão pela eleição dele e a presença de Musk em seu governo. A realidade é que todos já sabem quão ferrados estarão em poucos dias. E aí o momento em que... Olha o que ela fala, eu não consigo nem descrever. ...pessoas, pra tirar pessoas de dentro da água a gente teve que combater a desinformação. A gente arriscou, as pessoas arriscaram a vida de pessoas fazendo aquilo. Tá levando à morte. Então, era essa a consideração que eu queria fazer. Que esse tema a gente colocou aqui no Cria... Alô? Uma buzina de navio! Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Eu não sei o que é pior. Um doido dando xilique ou a plateia que aplaude? Acho que pior que o doido fazendo loucura são os doidos que aplaudem. Inclusive, o que vocês dizem dessa cena? Do nada a pessoa parece uma demente. Falam do Biden, mas olha isso. Houve um barulho, surta. E do nada. E se ferre, Elon Musk, pra não dizer a palavra ao pé da letra. E aí vocês podem falar assim, nossa, que absurdo isso. Calma. E fica pior. Metrópolis traz. Janja chama de bestão. Homem-bomba aí. Que se explodiu em frente ao Supremo. Abre aspas. O bestão lá acabou se matando com fogo de artifício. Em 40 segundos, ela destrói tudo o que a imprensa batalhou alguns dias pra tentar emplacar. E vem trabalhando pra tentar emplacar. Eu vou contextualizar aqui pra vocês. Ouçam o que ela fala e eu vou pontuando. Eu queria agradecer o ministro... As meninas já falaram aqui no começo, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu tava ali no evento com o presidente, no encerramento do G20 Social. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal. Por mais que seja difícil, ele tá enfrentando. E por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana. E o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim... Vamos lá. Ela caracteriza um ministro do Supremo que era pra trabalhar de forma imparcial como parceiro. Ou seja, ela expõe a parcialidade. Inclusive, não sei se vocês sabem, tem matéria por aí falando, que durante a explosão do cara lá, o ministro estava com Lully. Uma patota de ministros, na verdade. Não é nenhum. Alguns. Fazendo reuniãozinhas, portas trancadas. E aí ela expõe. O ministro está sendo nosso parceiro. E na sequência, toda a narrativa de bombas, de não sei o que lá, ela derruba, falando, os fogos de artifício. O bestão pra mim, nesse contexto, é o menor dos problemas. O fato é, eles mesmos sabem que estão usando tudo isso pra perseguir os seus opositores. E ela deixa escancarado quando fala, nosso parceiro e fogos de artifício. As duas palavras, parceiros e fogos de artifício, reflitam sobre isso. E agora eu vou trazer os desdobramentos em cima aqui desse show de horrores praticado pela cuidadora. Os perfis aí, internacionais, trazem. Ferre-se, Elon Musk, diz a primeira dama do Brasil, Janja da Silva, durante o painel social do G20. E aí o Elon Musk deu risada e aí já respondeu. Eu vou trazer logo, né, a resposta do Musk. Eles perderão a próxima eleição. E aí questionam, ela está bêbada? De verdade? Eu também fiquei pensando muito sobre isso. O que ela consumiu pra dar aquela risada, olhar pro teto lá? Ou é demência mesmo? Fica a interrogação no ar. Aqui, temos mais um desdobramento. Onde o Nelipe Feto também toma uma tratorada. Quando o Elon Musk fala, eles perderão a próxima eleição. O Nelipe Feto diz, vamos ver. Tenta interferir. Eu imploro. Apenas tente. Oi? Sabe aquela história de a gente olha a nossa régua pros outros, é aquilo que nós sabemos ou vivemos? Pois é. A esquerda vem sendo tratorada, mundo afora, democraticamente. Não é com maracutaia. Já o Bolsonaro a gente não sabe. E aí, depois dessa daqui, ainda o perfil diz. O que uma foca pode fazer a respeito? Ainda tomou uma. Meu Deus. Que vergonha. Que vergonha alheia. Aqui temos também um outro ponto. Onde o perfil faz uma análise bem interessante. A primeira dama acabou de dizer, PRC, Elon Musk. Elon Musk respondeu, eles perderão a próxima eleição. Um aviso à elite brasileira. A última vez que alguém disse para o Elon Musk se ferrar, e ele entendeu a mensagem, todo o establishment político dos Estados Unidos foi reorganizado. Tem coisa interessante que eu acho que pode acontecer disso. Perfis aqui também internacionais repercutem. E o interessante é que eles nem trazem com primeira dama. A esposa do Lula xingou a Elon Musk e vem todo sábado no Rio de Janeiro ao falar sobre as necessidades de regulamentar as redes sociais e combater a conversa fiada. Aí aqui, para mim, a cereja do bolo são os comentários que vêm pela Folha de São Paulo. Eles trouxeram aqui a mesma coisa. E aí eu quis dar uma lida nos comentários. O Pedro Sampaio diz. O ladrão pegou uma profissional do sexo de porta de cadeia. Só podia dar nisso mesmo. Vendo esse comentário do Pedro, eu me recordo que a Ana lá comentou. O Brasil não passaria tanta vergonha diplomática se tivesse proibido a visita íntima na cadeia. Real. E aí tem alguns outros comentários interessantes também. Muito bom xingar em evento social um membro do outro governo. Imagina quando o Lula for visitar o Trump com o Musk do lado. Vai ser uma delícia. Ainda bem que tiraram o bozo que falava palavrão. Não era esse o problema da esquerda? E daqueles que pregaram voto nulo? Daqueles que falaram não, não, não. Bozo em hipótese nenhuma? A direita limpinha? E agora, como que fica? Como que fica nesse momento? E aqui eu quero trazer alguns desdobramentos que temos. Após, não sei como caracterizar isso, ministros e diplomatas reagem a xingamentos de Janja contra Lomansky. Ministros de Lula e diplomatas do Itamaraty criticaram nos bastidores xingamentos proferidos pela primeira-dama Janja ao bilionário. Diplomatas aí se posicionaram, lembrando, em segredo. Por que não podem falar assim, ó, não gostei e meu nome é Tavo? Aqui a matéria diz que é em segredo. Outro ponto. Janja põe o governo Lula na mira de Trump. Primeira-dama aí pôs o governo na mira de Trump ao xingar aí o seu principal aliado. Aí mais matéria aqui detonando a Janja. E pra finalizar essa questão de análise aí no próprio entorno deles, até o Lula, é o Lula, sabe que ela fez cagada. Na sequência, após tudo isso, ele diz, a gente não deve ofender ninguém. Diz Lula após xingamento da Janja. É aquela, né? Uma mulher sábia, edifica. A tola vai destruir. E tá destruindo com força, hein? NU! Vamos, eu até comentava no vídeo anterior e eu acabei ficando com preguiça, mas eu vou falar aqui nesse vídeo. Será assim? E será Janja que vai fazer a queda do Lula acontecer? Eu já tava pensando nisso nesses últimos dias aí, quando ela começou a querer se aparecer demais. Aí agora aparece a questão do Janja Paloso. Não satisfeita, protagoniza essa bizarrice. Será que a queda do Lula vai vir pela sua esposa? Biblicamente isso já aconteceu com algumas autoridades por aí. E o ponto é tão grave, tão grave, tão grave, que nem a Globo conseguiu passar o pano aí pra Janja. Dedicando quase um minuto do seu programa pra expor isso aqui que vocês acabaram de ver. Eu vou trazer aqui a Globo fazendo o resumão da situação, inclusive com a resposta do Elon Musk, pra vocês terem noção do grau que a coisa tá. Em um evento do G20 Social, a primeira-dama Janja xingou o bilionário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X e que foi indicado recentemente pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar um novo departamento de eficiência governamental. A primeira-dama Janja participava de um painel sobre desinformação digital e defendia a regulamentação das redes sociais, quando interrompeu a fala por causa de um barulho. Alô? Uma buzina de navio? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Em resposta, o empresário Elon Musk publicou na Plataforma X dois emojis de quem acha graça e escreveu Eles vão perder as próximas eleições. Tá aí, ó. O ponto que a Globo expôs, até eu nunca vi, o Globo expondo o outro lado da moeda. Estranho. Ventos soprando para alguns ambientes que nunca sopraram nos últimos tempos. Agora, isso aqui, para mim, é a cena mais bizarra. Imagina você ser notícia mundial por protagonizar isso aqui. Isso aqui, ó. Olha para o teto. Ó, parece uma demente. Cai no chão dando risada. Ó. Que cena... Nossa, que vergonha alheia. Meu Deus! Compartilhem isso. Mostrem. Pela desgraça que foi trocada a primeira dama do Brasil. No. Trocar Michelle e Bolsonaro por isso, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Orem pela nossa nação. Eu sei que, no final, o bem prevalece, a verdade prevalece, o bem vai prevalecer. Mas, passar por isso, que vergonha de ser brasileiro num momento desse. Que vergonha desse trem ser considerada primeira dama brasileira. Bom, nem a imprensa internacional está falando que é, né? Mas, enfim, está lá no cargo. Orem por dias melhores. Dobrem os joelhos. É sempre muito importante. Intercessão pela nossa nação. Jeju em quem puder. Tenho certeza que, em muito em breve, esse mal todo vai cair por terra. Eles estão procurando. Toda arrogância precede a queda. O fato. Curta, comenta e compartilhe. Se você quiser e puder me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento, aqui do lado tem o QR Code. Abaixo, deixar a Pix. Você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho de trazer informação diária pra vocês por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.